...do político é o exemplo que o PT fez aqui. É este pessoal que lutava por democracia? É este pessoal que lutou por democracia? Deputado, as Forças Armadas tomam o poder em 1964. Não, não tocou não. Se eles tivessem devolvido ao país as eleições de 65, todos nós, brasileiros, sabíamos quem ganharia aquela eleição. Juscelino Kubitschek. Eu te pergunto. O cara sabe o seguinte, o Juscelino Kubitschek era uma ameaça comunista para o país? Claro que não. Eu te pergunto, quando é que os militares assumiram o poder no Brasil? Que dia foi que os militares assumiram o poder no Brasil? Não, não, que dia foi? O senhor sabe. Não, você se responda. Dia 1º de março. 1º de março. O João Goulart foi caçado aqui em 2 de abril. Sim, o que é que é que é que é que é o 1º de março mesmo? Não foi 31 de março, não? 31 de março, desculpa. Ah, tá tudo bem. Não foi 31 de março também. 31 de março, o presidente era o João Goulart, 1º de abril, o João Goulart. O Congresso só tornou vago aqui, declarou vaga, a vacância. No dia 2 de abril, por aclamação. E depois, dia 11 de abril, é que o Congresso, com o voto de Ulisses Guimarães, com o voto de Juscelino Kubitschek, elegeu o Castelo Branco presidente. Deputado, se o país, se os militares tivessem devolvidos ao país as eleições de 65, não teria sido melhor? Se a esquerda, naquela época, não tentasse tomar o país, imposto que queira impor uma ditadura aqui, não haveria 2 de abril de 64, nem 31 de março de 64. E nem 15 de abril de 64, quando o Castelo Branco foi eleito. Então, você está pegando uma história, como sempre fazem comigo, o caso Maria do Rosário. Daqui para frente, quando eu vi aquele toco nela, o que ela falou antes me interessa. O que a esquerda começou a fazer? Em 61, o PCdoB já mandava jovens universitários, esses jovens docentes, que você se referiu agora há pouco, para a Real Academia Militar de Pequim. Para estudar o quê? Em 61, em Pequim, na China. Para estudar o quê? O senhor, a sua preocupação é com o que eles estudavam e a ligação deles com o comunismo, não é isso? Não é uma dúvida. Não, sim. Então, tá. Qual era o temor de devolver ao país as eleições de 65, se o JK era a pessoa que ganharia aquela eleição? O JK foi, inclusive, apoiado pelos militares, né? Sim. O povo tinha total liberdade no Brasil. O povo hordeiro, de bem, trabalhador, honesto. 99,9% da população tinha toda a liberdade em nosso Brasil. O Congresso não fez a devida sepsia. Não expurgou quem tinha que expulgar. Teve aqui o paternalismo, sabe? E o militar, ele não era o senhor absoluto da situação. A 90% dos ministros eram civis. Casa civil, os militares eram os ministros militares, a casa militar e o chefe do ENDO. O Estado não tinha liberdade de imprensa no Brasil. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Tem um caso específico que eu faço uma reportagem de uma vez. Que eu conheci um rapaz no interior do Brasil que ele sofreu de meningite. Que período. Por quê? Porque os militares não davam notícia ruim. Tinha uma epidemia de meningite no Brasil e a ditadura escondia isso para não dar uma notícia ruim. O que aconteceu? Esse rapaz pegou meningite e é um deficiente hoje no interior do Brasil. Eu contei essa história na revista Apoca. O senhor está falando que tinha liberdade para a população, mas essa história não é verdade. Olha só, a saúde no Brasil é uma maravilha atualmente. O PT, a IPP e o PMDB agora, o PTB também, é uma maravilha a educação no Brasil. Pegou um cara de meningite para contar uma história. Não, mas você teve uma epidemia. Você falou de censura, mas quem não tem epidemia? Tivemos de dengue e epidemia também aqui agora. Epidemia... Sim, mas agora tem isso para falar. Tem uma epidemia de epidemia. E que ano foi esse garoto de meningite? Que ano foi? Foi durante a ditadura, em 1973. Você queria o quê? Naquela época, a própria imprensa, né? Eu, por exemplo, nesse ano, em 1973, até 1972, eu estava em Eldorado Paulista, eu entregava um jornal de cidade de São Paulo. Chegava um jornal de cidade de São Paulo. Censurado, chegava um jornal de cidade de São Paulo. Não, não, peraí, vou te falar. Chegava um jornal de uma da tarde, eram 32 jornais, eu entregava os jornais lá. Era o jornalheiro, um dos trabalhos meus nessa época. Agora, a censura que havia em algum momento, tinha relação de causa e efeito. Hoje em dia você pega um telefone celular e fala com o outro lado do mundo, né? 20 mil quilômetros de distância, né? Em fração de segundos. Naquela época, existiam sequestros e autoridades em andamento. Flores, os mais mirabolantes possíveis de tomada de poder. Inclusive, eu defendo o Pinochet, você não quer que eu fale isso aqui agora? Quando o Pinochet assumiu em 1973, tinham 30 mil cubanos lá dentro. Queria que ele assumisse com flores? Para restaurar a democracia em seu país? Então, naquele tempo, muitas informações eram dadas por certos jornalistas, que inclusive, os militares não tiraram das redações. E aquela matéria naquele dia não podia sair, ou no dia seguinte, dois dias depois, podia sair. Algumas matérias. Para exatamente evitar que alguém fosse executado em cativeiro, entre outras coisas. Agora, pega as matérias censuradas da época e mostra hoje em dia, para mostrar o que foi censurado. Tem um jornalista que diz que isso é de brincadeira ou de sacanagem, na linguagem daqueles dos outros hoje em dia, que publicava receita de bolo só para sacanear os militares. Se fosse uma ditadura, não teria, teríamos até um jornal Grama aqui, não aquela infinidade de jornais que nós tínhamos no Brasil. O senhor acha que o senhor representa o pensamento dos militares que estão na ativa e não podem dizer? O senhor acha que essas suas defesas são aquilo que pensam a maioria dos militares que estão na ativa? Eu só entro em qualquer local que seja civil, militar, convidado. Eu não vou num quartel, mas sendo capitão do exército, não sendo convidado. E sou convidado para todos os eventos. Quando vou, o tratamento é excepcional. Qualquer que seja a unidade da marinha, aeronáutica ou exército. É também na unidade civis, quando eu vou. Então, um tratamento excepcional para comigo. Eu tenho orgulho de ser deputado federal. Eu não sou honesto da boca para fora. Honestidade não é virtude, é dever. Mas o senhor representa eles? Devolvi em 2014 200 mil reais que afribou e botou na minha conta. Fui citado por Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Não vou ter a reeleição do FHC. 200 mil reais na época. Não, não foi disso que eu perguntei. Então, olha só. Eu quero saber se o senhor representa esse pensamento que o senhor está falando. Não, não isso que o senhor está dizendo. Aqui, olha. Por que vocês temem esse livro aqui? Eles temem fatos, com verdades. São fatos. Não é um livro de poema aqui. Desses que ficam escrevendo maravilhas de ser de esquerda. Ficam pregando a perfeição e perfeição. É uma hipotética por aí. É verdade. Então, o senhor acha que o senhor representa o que os militares pensam, estão na ativa e não podem dizer? Nunca perguntei para eles isso. A maneira como me trato... O senhor está lá com ele. A maneira como me trato, eu sinto que existe afinidade na mulher das coisas que eu falo sempre. Entendi. Então, o senhor acha que muitos militares devem concordar com o senhor? Serviços, muito mais serviços. Mas militares? Também militares e serviços. O senhor acha que pode acontecer de novo no Brasil o que aconteceu, deputado das Forças Armadas assumirem o poder, tomarem o poder, que o senhor não gosta de dizer? Não, ninguém tomou o poder. Tem eleição, pô. O Luiz Guimarães votou em Castelo Branco. Como é que tomou o poder? Como é que tomou o poder? E depois, eu te perguntarei, agora deixa eu te perguntar também, você acha que a eleição Tancando Neve foi justa? Não, eu quero saber... Eu estou te perguntando, mas responda, responda, responda. Eu quero saber se o senhor pode me responder. E responda também. Mas eu sou... O senhor é deputado, eu sou jornalista. O Luiz... Tancando Neve foi uma eleição justa? Responda. Eu preferia... Foi justo, não te responda, vai para aí. Deputado, eu não estou sendo entrevistado por um roubo. Eu não estou sendo entrevistado por um roubo. O senhor não está sendo entrevistado por um roubo. O roubo que eu fui entrevistado... Eu quero entender do seu seguinte. O roubo que eu fui entrevistado foi no programa CQC, no caso do Preta Gil. Deputado... Lá foi um roubo. Eu te pergunto. Isso pode voltar a acontecer no Brasil? Eu te pergunto, Ulisses, responda, por favor. Eu sou jornalista, por que o senhor quer saber... Você achou justo, você tem que ter opinião, você não é um... Por que o senhor quer saber minha opinião? Você não vê, deputado. Então, eu vou te responder para você. Eu não sou injusta a eleição do Tancredo Leves. Você achou que não, então? Ele acabou de dizer que não. Você acabou de dizer que não. Eu estou falando que eu não sou autoridade. O senhor é autoridade. Tancredo Leves foi eleito. Eu não sou autoridade, foi isso que eu quis dizer. Tancredo Leves foi eleito da mesma maneira que Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Gays e Figueiredo, indiretamente pelo Congresso Nacional. Vivimos numa normalidade à luz da Constituição. O Congresso sob armas, deputado. Quem? Sobre armas? Sobre armas, deputado. Os militares tomaram o poder e eles comandavam o país sob armas. O Congresso foi fechado pelos militares com armas, é isso? Um deputado... De resposta. O deputado Rubens Paiva foi preso e morto. Você está aí. Então, eu falei de uma possibilidade de ser a esquerda, aqueles três... O senhor não pode reescrever isso? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Por que não? O senhor não pode reescrever isso? Eu quero saber... Você quer falar sobre o Erzog? Eu quero saber se o senhor acha que pode voltar a acontecer, deputado. O senhor ainda não pode voltar a acontecer. O povo, olha só. Antes de 31 de março, o 2 de abril de 64, o povo estava nas ruas. Estavam as mulheres de marcha com Deus pela família. Estava toda a mídia. Toda a mídia. Os teus colegas estavam lá, exceto o Jornal Última Hora. Toda a mídia queriam que os militares assumissem. Estava A ou AB. Estava a Igreja Católica. Os empresários, os agricultores. Todos queriam sair do João Goulart. Porque sabiam que nós estávamos... O Brasil estava com a cabeça na guilhotina. Estava pronto para ser comunizado. O Prisola pregava abertamente, antes de 64, queremos uma nova Assembleia Nacional Constituinte, integrada por camponeses, operários e sargentos, sempre usando o povo para, ao chegar ao poder, dar a banana para o povo, como todos os ditadores deram no mundo todo. Nós, militares, e eu sou capitão do Exército Brasileiro, tenho muito orgulho do período de 64, 85. Muito orgulho. Que pese alguns problemas que tenham ocorrido, algumas injustiças que tenham ocorrido, que acontecem em qualquer lugar, até dentro da nossa casa. Quem tirar dentro do governo? O senhor não me respondeu. Por quê? Se pode acontecer novamente? Depende do povo. O Exército nunca fez parte de joguetes políticos. Ele sempre foi instrumento da vontade popular. Quem disse isso para o genetor Morais? Foi o ex-ministro Leão das Pires Gonçalves. Então o senhor acha que pode? Sim. Eu, pela minha democracia, pela minha liberdade, eu faço qualquer coisa. Eu, pela minha liberdade, eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. Obrigado.